Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Expresso e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto John Crawford que está chegando ao seu quarto vídeo, então se tu ainda não conhece esse projeto em que a gente vai falar um pouco aqui da filmografia da John Crawford vou deixar a linha aqui no card do nosso primeiro vídeo hoje nós vamos falar sobre Grande Hotel, que é um dos filmes mais bonitos, eu acho, esteticamente da John Crawford dos anos 30 e que como eu falei semana passada, é um dos filmes que representa a forma como a MGM fazia cinema nessa época então como eu disse, Grande Hotel é um epíteto do que foi a MGM nos anos 30 ou seja, muito glamour, muitos retakes, muitas reescritas de roteiro e tudo isso se deve a um cara chamado Irving Thalberg, que estava ali nos bastidores em Hollywood ele era um produtor, um dos grandes cabeças da MGM nessa época inclusive uma fofoquinha aqui, ele era marido da Norma Shearer foi o Irving juntamente com o Louis B. Mayer, que era o presidente da MGM que eles criaram toda essa máquina que a gente vê e é muito interessante porque, como eu falei já várias vezes aqui no canal os estúdios de cinema lucraram muito com a crise de 29 e no caso da MGM é uma coisa ainda mais fascinante porque eles gastavam muito pra fazer os filmes deles e eles simplesmente não foram à falência nessa época então a gente deve tudo isso a essas duas figuras nem sempre tão amigas, que é o Irving e o Louis que tinham as suas diferenças mas que se uniam pra fazer todos esses filmes que a gente consegue ver e mesmo sem, sei lá, ver o logotipo da MGM a gente sabe que é da MGM então, o Irving, ele era um produtor muito meticuloso nessa época, a MGM tinha toda uma linha de produção que era, pensa assim, uma fábrica de carros os filmes eram como se fossem carros então, tinha o cara que fazia o roteiro aí, o cara que filmava aí, o filme ia pra pós-produção e o Irving supervisionava todo esse processo o que significa que os filmes, às vezes, demoravam muito tempo pra serem lançados porque, o que o Irving fazia? o Irving ia lá, discutia o roteiro com os caras eles mudavam, eles filmavam aí, o Irving assistiu os Davies que era a filmagem diária aí, o Irving vinha assim hum, não ficou bom e aí, o filme voltava pra pós-produção pra dar os ajustes lá dar a recauchutada pra ficar como o Irving imaginava que o filme deveria ser e, obviamente, que, às vezes, ele entrava em conflito com o próprio diretor do filme que tinha uma visão diferente e com o Grande Hotel aconteceu exatamente isso o Irving trabalhou muito ao lado do diretor do filme que é o Edmund Goldwyn e eles juntos criaram uma das melhores produções da época que, inclusive, faturou o Oscar de melhor filme e a MGM, como não era idiota nem nada como eu falei desse sistema da fábrica de carros tinha um sistema dentro dessa fábrica de carros que eram as pessoas que niam os roteiros e que procuravam histórias pra MGM e aí chegou a história de Grande Hotel que é baseado num romance um romance homônimo da Vicky Baum e aí a MGM pensou bah, essa história é muito boa e vamos pegar e vamos adaptar ela eles financiaram eles financiaram a peça na Broadway pra poder comprar os direitos e fazer no cinema e esse filme, ele conta a história de vários personagens no caso, cinco personagens a gente tem a Grusinskaya que é a Greta Garbo a Flanshee, que é a Joan o Kringlein, que é o Lionel Barrymore o Baron Von Guider, que é o John Barrymore o irmão do Lionel Barrymore que aqui a gente faz tudo em família, né e o Pricing, que é o Wallace Berry e a história dessas cinco personagens vão se cruzar durante o filme então é muito interessante porque na primeira cena de Grande Hotel o filme meio que a gente dá uma pista de que isso vai acontecer o diretor, o Edwin Golden queria que a primeira cena fosse um prato saindo da cozinha e indo até o hóspede do hotel pra ele mostrar como que o Grande Hotel era super grande e chique e tudo mais mas o Irving não quis ele quis dar preferência pra justamente mostrar essa ligação entre essas cinco personagens então o filme começa com as telefonistas do Grande Hotel atendendo várias ligações e depois corta pros personagens aí, cada personagem numa cabine telefônica diferente, falando e aí é muito legal porque ele conhece as motivações do porquê que aquelas pessoas estão ali no Grande Hotel e aí ele também insere esse elemento do telefone que é uma coisa muito importante durante a trama cruzinha que é a Greta Garbo é muito interessante que esse personagem eu acho que ele meio que imortalizou essa imagem que a gente tem da Greta como uma mulher muito fria e inacessível de uma certa forma e é desse filme que tem aquela famosa frase dela I want to be alone que seria reproduzida muito tempo depois em A Morte de Caidem pela Isabela Russeline um outro filme muito legal e aí a gente tem toda essa personagem da Grusinska que é uma bailarina que é um pouco perturbada ela tem vários problemas ela tem problemas de autoestima ela não quer dançar ela tem uma coisa muito melancônica e ela acaba se envolvendo com o barão e é muito legal a química entre eles e eu acho que o filme funciona muito bem justamente por causa dessa grande relação de camaradagem e parceria que se estabeleceu entre a Greta e o John conta-se que quando a Greta ficou sabendo que ela ia trabalhar com o John ela ficou um pouco receosa porque ela achava ele um narcisista e já o John ficou meio assim porque ele pensava que a Greta era temperamental então já se estabeleceu uma coisa meio assim meio estranha e aí no dia que as filmagens iam começar a Greta estava atrasada e o John ficou muito, muito, muito pedavida e aí na verdade a Greta estava esperando ele do lado de fora para eles entrarem de braços dados sério que pessoa maravilhosa né e aí eles acabaram ficando muito amigos a esposa do John Barrymore adorava a Greta e eles ficaram tão amigos durante o filme que até a Greta se deixou ser fotografada do lado dele uma coisa que não era muito comum e essas imagens foram usadas para a promoção do filme o papel da Joan com a estenógrafa é muito legal é um papel que aparentemente não tem importância muita importância quando começa o filme mas que lá pelas tantas lá pelo meio para o fim tu percebe como ela vai ter um grande papel dentro daquela trama dentro daquele plot twist que eu falei para vocês eu não preciso nem dizer que ela está maravilhosa os figurinos é uma coisa fantástica e é muito legal que a gente tem nesse filme só essas duas personagens femininas a Gruzinskaya e a Flanschen e elas são muito diferentes a Gruzinskaya tem uma coisa muito mais melancônica uma coisa que eu até acho que é uma visão que os americanos tinham dos europeus uma coisa mais fechada mais fria mesmo e já a Flanschen ela é super uau super espelitada e ela deixa o Kringling desculpa ela deixa o barão apapar a bunda dela no filme uma coisa que eu fiquei meio ó um pouco assim chocada quando eu vi porque faz parte dessa personalidade dela desse caráter dela uma coisa muito autoastral muito assim muito americana sabe eu vejo assim essas duas personagens infelizmente elas não gravaram cenas juntas nem a Joan e a Greta isso era uma coisa que a Joan se ressentia bastante e a Joan era uma grande admiradora do trabalho da Greta tanto é que ela ficou muito chateada quando a Greta não foi na leitura do roteiro de Grande Hotel e aconteceram outras situações entre elas uma delas é que a Joan sempre passava pelo camarim da Greta e dizia ah, bom dia né Miss Gargo e a Greta nunca respondia e aí teve um dia que a Joan estava atrasada e que ela passou e não disse o bom dia e aí diz que a Gargo saiu do camarim dela e tipo né olá Joan e daí a Joan ficou tipo uau sabe assim um momento bem fangirl da Joan e outra situação muito fofa é de uma vez em que elas se encontraram numa escadaria eu acho que uma ia descer e a outra ia subir e aí rolou aquela coisa assim tipo ai com licença e coisa e tal e aí diz que a Greta pegou o rosto da Joan nas mãos e disse que ela lamentava muito que elas não teriam cenas juntas ai gente sério que pessoa maravilhosa então Grande Hotel é um filme que virou um clássico assim do cinema ele é um dos grandes filmes assim quando a gente pensa em filmes clássicos né e tudo isso se deve a todos esses elementos que eu falei pra vocês fora uma história maravilhosa que tudo se encaixa muito bem o filme foi um sucesso de bilheteria tem até as imagens da premiere da MGM assim tipo tapete vermelho muito legal dos atores chegando e todo aquele fuzuê que foi porque esse filme ele fez uma coisa que não era muito comum naquela época que era pegar muitas estrelas famosas e botar todas elas no filme então aqui a gente tem toda a mata da MGM que tinha o seguinte lema nós temos mais estrelas que o céu e era verdade eles tinham muita gente famosa e eles conseguiram reunir cinco das pessoas mais famosas inclusive Grita Garvey e John Crawford né galerinha e foi esse sucesso então a gente vai ficando por aqui quero saber se vocês já assistiram esse filme o que vocês acham semana que vem a gente está de volta com o projeto John Crawford nos acompanhem nas redes sociais e assinem o canal e é isso aí até o próximo vídeo e aí e aí